Segundo, o Brasil não enfrenta, de forma corajosa, os constrangimentos dessa agenda do meio ambiente, a interferência dessas potências dos Estados Unidos e do Ocidente, da Europa Ocidental, do Canadá, na questão da Amazônia, na questão do meio ambiente, nos constrange os pecadores, para usar a imagem da Bíblia, os ímpios, condenando os inocentes, porque quem mais protegeu a natureza do mundo fomos nós, por isso que temos uma Amazônia. No centro desse debate, a matriz energética mais renovável do mundo é a nossa. Comandante, nós usamos 15% de combustíveis fósseis, 60% energia hidrelétrica, 11% eólica, 9% biomassa, o mundo usa 80% de gás, petróleo e carvão, tá certo? E quem está no Banco dos Réus é o Brasil, sentado no Banco dos Réus, que nós estamos acusados por uma banca de ONGs, locupletadas com vastos recursos internacionais, nas nossas barbas, comandante, na Amazônia, passei quatro meses lá, o que vi foi esse governo paralelo de ONG. E o Brasil não enfrenta isso, como enfrentou no passado a nossa diplomacia, que colocou o dedo em cima dos americanos, o nosso embaixador Araújo Castro disse, não, senhor, isso aqui não é agenda de meio ambiente, isso é agenda do congelamento do poder mundial. Foi isso que Araújo Castro disse. E outro grande embaixador nosso, que participou dessa Conferência do Clima de Estocolmo de 1972, disse a mesma coisa para o embaixador americano, para o Patrick Monahan, que era um grande embaixador, foi senador dos Estados Unidos, o nosso embaixador olhou para ele e disse, você quer discutir o clima a partir do quê? É a partir do interesse de uma sucuri, ele usou a outra expressão para chamar sucuri, ele disse, porque se for esse interesse, vai precisar de muita água e muita floresta. Se for a partir do interesse do camelo, tem água e floresta demais. E se for a partir do ser humano, tem que ter um equilíbrio. Foi isso que ele disse. Isso envolvia coragem de afrontar os donos da razão do mundo. E o Araújo Castro disse, não, o congelamento militar é o tratado de não proliferação. Porque as armas nucleares para vocês não são uma coisa necessariamente ruim. São ruins se tiver nas nossas mãos. Na mão de vocês não tem problema nenhum. Então vocês querem o congelamento do poder militar mundial, com o tratado de proliferação, e o congelamento do poder industrial e econômico com uma reserva de recursos naturais emboscada atrás de uma agenda ambiental. Isso ele disse claramente. Não é meio ambiente que vocês estão interessados em reservas de recursos naturais para manter o padrão industrial de vocês. O Brasil perdeu a coragem moral de enfrentar esse debate. aceita como se o mundo desenvolvido tivesse interessado nisso. Não. O que se discutiu no Egito não foi clima. O que se discutiu no Egito foi segurança energética. Por isso que aumentaram o número de investimentos investimentos em combustíveis fósseis, em petróleo e gás. Vai o nosso presidente do IBAMA em Londres, um dia desse. O petróleo é uma coisa do passado. Das costas, o governo inglês autoriza mais cento e tantos poços no Mar do Norte. E a Shell, que tem sede em Londres, autoriza mais recursos para investimento em combustíveis fósseis, dizendo que o mundo nem chegou no auge, no pico do consumo de combustíveis fósseis. Os americanos agora estão refazendo o acordo com a Venezuela por causa do petróleo. Estão se entendendo novamente com a Venezuela por causa do petróleo. E nós aqui com essa agenda.